A equipe caiu para o terceiro lugar na tabela de classificação e o Bruno acompanhou o treinamento da equipe. Roda aí. Em terceiro lugar e com possibilidades de assumir a liderança, o Maringá vai a ponta grossa para enfrentar o Operário. Ainda invicto no Paranaense, o Dogão vem de dois empates nos últimos dois jogos e quer voltar a vencer. Só que a missão não é fácil. O adversário, o Operário, em oitavo na tabela, está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas como não começou bem a competição estadual, quem sabe o Maringá consiga tirar proveito disso. E nós vamos continuar nos entregando da mesma forma que a gente se entregou em todos os jogos. Com muita disposição, com muita garra, sempre buscando o resultado. A dificuldade lá vai ser muito grande. Nós sabemos disso. É um time que pode não estar tão bem na tabela, mas é um time que sabe jogar dentro de casa e é muito forte na casa deles. Eles fazem prevalecer o mando de campo e nós temos que ir lá respeitando o adversário, até porque eles são favoritos lá. Mas nós temos que ir em busca de um bom resultado. Por conta de ter praticamente um jogo a cada três dias, o Maringá tem feito um rodízio de atletas. Boa parte da torcida, na última partida, quando o time empatou em casa contra o Cascavel, contestou as mudanças. Mas, segundo o técnico Jorge Castilho, elas são necessárias para a continuidade da temporada. É muito fácil falar que colocou a formação errada, tinha que entrar com o mesmo time, mas existe o desgaste do atleta. Existe uma programação física com os atletas, porque é um campeonato que são de onze rodadas e eu preciso ter todo mundo inteiro. Nesse meio tem Copa do Brasil e logo depois tem Série D. Então não adianta a gente entrar com o mesmo time sempre e não se preocupar com essa questão. Porque aí depois me vem uma lesão, tem alguma coisa mais séria para o atleta e aí a gente acaba, em vez de perder ele por um jogo, a gente perde por dois ou três jogos ou até mais, dependendo da situação. Mas apesar do próximo jogo ser contra o Operário pelo Campeonato Paranaense, as atenções aqui no centro de treinamento do Maringá estão divididas. Isso porque hoje, às três horas da tarde, tem sorteio da Copa do Brasil. E já na primeira fase, o Dogão vai enfrentar um time de primeira ou de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No ano passado, um time da Elite veio só na terceira fase da competição, quando o Maringá venceu o Flamengo em casa por 2 a 0 e perdeu no Rio de Janeiro por 8 a 2. Naquela época, o time estava na posição 185 no ranking da CBF. Este ano, devido aos bons resultados, subiu para a posição 89. E já de cara vai enfrentar um desses aí, ó. Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Bahia, Fortaleza, Cuiabá, América Mineiro, Atlético Goianiense ou Coritiba. Vamos esperar o sorteio, né? Porque qualquer adversário que sair será um adversário forte. A expectativa pelo adversário na Copa do Brasil é grande, mas o foco no Paranaense também. O Maringá viaja amanhã, ao meio-dia, para Ponta Grossa. O jogo será na quinta, às 8h30 da noite. Você viu ali os adversários, os jogos, ou os times, né? Que o Maringá pode jogar. Ô, Julinho, você consegue botar de novo a tabela ali para quem pegou em casa pelo caminho? Como o nosso Melissa aqui, que quando viu os nomes, ficou sem saber o que estava acontecendo? Você foi pego de supertão? É que hoje eu soltei, 3 da tarde. Pode jogar com o Corinthians, malandro e Maringá. Já pensou? Jogou com o Flamengo, ó. Corinthians, time de primeira divisão. Ah, Vasco é de segunda. Aí não precisa, né? Não, brincadeira, né? Não faz isso. Corinthians, Vasco, Cruzeiro Internacional ou Bahia nessa primeira tabela. Na segunda, Fortaleza, Cuiabá, América Mineiro, Atlético Goianiense e Curitiba. Eu, Nader, se tivesse que torcer, eu torceria para qual? Cuiabá ou Atlético Goianiense? Nader, mas o Atlético é bom. É, lembra do passado que fez a diferença? Porque é o seguinte, você pode pegar esse time grande na segunda rodada. É um dinheiro que entra no caixa do time. É muito melhor, como aconteceu com o Maringá na outra oportunidade que acabou sendo desclassificada pelo Flamengo. Primeiro, faz uma rodada para botar dinheiro no caixa. Na segunda rodada, para botar torcida no estádio. E se passar, aí, meu irmão, é correr para o abraço. Vamos torcer. Hoje, três da tarde, é o sorteio. E a gente traz as informações para você na Jovem Pan News Maringá. E também no Cidade Alerta, às seis horas da tarde. E no nosso Instagram, arroba riquetvmaringá, tá bom? Na hora que sair o sorteio, a Riquetv vai colocar no Instagram, riquetvmaringá, o primeiro adversário do Maringá Futebol Clube na Copa do Brasil. Jogo do Maringá será em casa o primeiro jogo e aí o segundo jogo fora. Por isso, é importante pegar um adversário ruim para fazer um placar elástico e correr para o abraço. Nader, mas aí pode não ter o segundo jogo? Exatamente, é isso mesmo que você entendeu. Se fizer um problema, não tem problema, não tem problema.